Talvez valha a pena você sentar com o seu técnico e conversar o que te dá prazer pra nadar, né? Você sentar com o técnico e falar assim, o que não te dá prazer, o que não tá te dando prazer ali, pra ele poder fazer uma adaptação. O material, por exemplo, eu utilizo por questões técnicas, por questões de resistência de força e também por questão de motivação. Então, você fazer 10 de 400, por exemplo, só nadando crown, cansa, a cabeça cansa. É legal? É importante? É importante. Mas é legal? Nem sempre. Se é na parte específica, tem que fazer. Mas, se não é na parte específica, por que a gente não faz 1 de 400 com braço palmar e um nadando? 1 pé de pato palmar e um nadando, 1 só braço e um nadando. Alterna. O sinal faz 1 com palmar, 1 nadando, 1 braço e 1 pé de pato. Aí repete-se a sequência. 8 de 400, enfim. Então, o material é uma forma de você gostar de nadar. De você trabalhar a técnica, trabalhar a eficiência, trabalhar a performance e gostar de nadar. Só que usar de maneira correta, da maneira adequada, sem exageros. Mas é uma forma. Outra forma. Trabalhos intervalados. Se nadar longas distâncias é chato ali na piscina, a gente sabe que é amassante, tudo bem. Vamos fazer distâncias mais curtas com intervalos mais curtos também. Então, ao invés de fazer 500 metros direto, vamos fazer 5 de 100 com 10 segundos de intervalo. Por incrível que pareça, esses 10 segundos salva a vida. Dá mais motivação, dá mais vontade. Em certos termos específicos, vamos fazer os 500. Enfim, a natação é uma modalidade que tem uma grande vantagem nesse aspecto. A gente tem uma variação enorme, enorme, de estímulos fisiológicos, de estímulos com materiais, de estímulos intervalados e contínuos, de variação disso tudo ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu passei um treino que, cara, uma galera deu feedback do treino hoje. Por quê? Foi um treino forte, foi um treino intenso. E eu faço o treino que o pessoal faz. Eu faço a mesma planilha que todo mundo faz, eu faço também. Escrevo planilha de 1.500 até 7.000. A minha planilha é de 6.000. Hoje, né? Tem época que é 4, tem época que é 5, hoje atualmente está em 6. Então, foi um treino forte, intenso, só que foi legal. Dá uma olhada no treino. Eram 4 de 25 em A3, descansando 10 segundos, 10 a 15 segundos. Depois, 1 de 100, nadando em A1. E depois, 1 de 50, 25 em A2, 25 em A3. Acabou o bloco. 100 metros de braço, 100 metros de perna. E aí, repete esse bloco duas, três ou quatro vezes, depende de quanto é o volume de treino. Olha que treino legal, pesado. Olha os atletas falando aí, ó. Foi um treino pesado, mas eles trabalharam o A1, o A2, o A3. Trabalharam técnica, trabalharam um monte de coisa. Foi um treino motivante. Então, às vezes, se você não gosta de nadar, é porque realmente ainda não encontrou uma metodologia que te faça feliz. E nós estamos cheios de profissional aí. Procura um profissional que consiga agregar mais para você. que consiga atingir o seu objetivo, né? Então, assim, esse terceiro ponto de você nadar sem vontade, não é legal. Porque você vai nadar sem vontade, sem percepção, sem motivação. A técnica não vai encaixar, vai ficar patinando na água. É horrível, essa sensação é horrível, tá? Então, assim, vamos lá.